Spray pra selar o cabelo, deixar ele blindado, sem frizz. É isso mesmo, gente. Aqui, ó. Tô usando aqui no meu salão esse aqui, Living Selante da linha No Freeze. Já mostrei aqui a linha. Tá vendo? Já mostrei aqui a linha No Freeze. Eu tô aqui com essa aqui, que é profissional, né? De um litro e o pote, a máscara de um quilo. Mas tem tamanho Home Care também, que é o menor. Mas esse Living Selante, por que ele é maravilhoso? Porque a hora que você aplica no cabelo da cliente e desembaraça, o cabelo já desmaia ali na sua mão, certo? Você seca ele, escova e ele realmente fica sem frizz. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Tem proteção térmica, filtro solar, ação condicionante. E essa tecnologia Wet Block, sela a cutícula e não deixa o cabelo absorver umidade do ambiente. Então o cabelo fica liso por muito mais tempo. Você faz uma escova, a escova dura muito mais tempo. E se você fizer uso contínuo dessa linha, lógico, se você fizer uso da linha completa, o resultado vai ser potencializado. Se você fizer uso dessa linha frequente em toda a lavagem, você vai sentir gradativamente esse cabelo ficar assim... Não tem nem explicação, porque as minhas clientes estão usando, eu uso aqui no meu salão, e é nítida a diferença. O cabelo fica macio, selado, desmaia, fica aquele cabelo, sabe, sem frizz, com brilho e não pesa. É uma linha maravilhosa. Onde eu encontro tanto o Living No Frizz quanto a linha completa no site oficial da Neto, gente. Site oficial, chega na sua casa, você não corre o risco de comprar produto avariado, nada disso. O link está aqui embaixo na descrição, eu tenho cupom de desconto lá. Compras acima de R$300, você não paga frete, você tem meu cupom de desconto. Lá na bio também. Na minha bio tem site da Neto, tem cupom de desconto. Dá o print aí, ó. Ó, dá o print aí. Fecha no print aí, ó. Show de bola, você não vai errar. Show de bola, você não vai errar.